Hora de falar de eleições americanas com Fabrício Naitzki. Bom dia, Naitzki. Bom dia, Lívia. Nós já havíamos antecipado, como toda imprensa mundial praticamente, que o grande vencedor das primárias em New Hampshire seria Donald Trump. E foi realmente o que aconteceu. Agora, detalhes de como foi. Sem surpresas, né, Lívia? A vitória de Donald Trump, a gente tem nesse momento 90% das urnas apuradas lá no estado de New Hampshire, mas a vantagem de Donald Trump ultrapassa a margem dos 11 pontos. Ele está ali com cerca de 54% dos votos nas primárias de ontem contra 43% de Nikki Haley, ou seja, a vitória já é certa para o ex-presidente nesse estado que tem poucos delegados em disputa, apenas 22. A gente lembra que para um republicano ser nomeado candidato à presidência pelo partido, ele precisa de pelo menos 1.215 delegados. Então, 22 é um número relativamente pequeno. Mas é muito mais sobre a representatividade da vitória de Donald Trump em um estado mais moderado, onde, teoricamente, Nikki Haley deveria ter uma performance um pouco melhor, ou ela aguardava uma performance um pouco melhor. Verdade seja dita, com apenas dois candidatos, isso ficou muito difícil para ela, já que os candidatos, pré-candidatos que deixaram a corrida eleitoral nas últimas semanas, incluindo o Ron DeSantis, governador da Flórida, tiveram seus votos migrando, sim, para Donald Trump, na imensa maioria. Bom, são duas narrativas, são dois discursos diferentes agora entre os dois pré-candidatos republicanos. Primeiro, Donald Trump fez um discurso ao lado de Vivek Ramaswamy, também de John Scott, dois nomes que eram pré-candidatos dos republicanos à presidência e que abandonaram a disputa nas últimas semanas, insistindo muito no que ele havia feito lá em Iowa, quando ele venceu na semana passada, falando em união. Mas no caso específico de Nikki Haley, ele partiu para o ataque, disse que ela precisava vencer no estado, mas que ela perdeu muito feio, que foi uma derrota acachapante. Basicamente, Donald Trump está tentando fazer o seguinte, com que Nikki Haley abandone a corrida, a pré-campanha, o quanto antes, para já se fortalecer, para ganhar legitimidade, pensando futuramente, claro, na disputa contra Joe Biden, lá em novembro. E isso não parece uma possibilidade muito real, de acordo, pelo menos, com o discurso de Nikki Haley. Ela perdeu, mas fez um discurso forte ontem, depois da divulgação dos resultados, dizendo que não vai abandonar a corrida e que o perdedor, na verdade, é Donald Trump. Bom, no que ela está se baseando para falar isso? Ela disse que, desde que Trump assumiu, de certa forma, a liderança do Partido Republicano, lá em 2016, quando ele foi eleito presidente, os republicanos perderam três das quatro eleições que o país atravessou. ganhou, claro, a eleição presidencial em 2016, mas foi visto como derrotado nas duas eleições legislativas, tanto em 2018 quanto, mais recentemente, em 2022, e, claro, a disputa presidencial em 2020. Então, ela está tentando colar em Donald Trump essa fama de perdedor dentro do partido, dizendo que ele traz insucessos. É uma situação muito complicada para Nikki Haley, porque ela precisa, agora, justificar o investimento feito na campanha dela. Inclusive, a próxima primária representativa, a próxima primária que os dois candidatos começam a olhar com mais atenção, é só no final do mês que vem, só no final de fevereiro, em 24 de fevereiro, quando Trump e Nikki Haley vão disputar no estado da Carolina do Sul, onde ela foi governadora. Então, muito provavelmente, uma derrota na Carolina do Sul, que, nesse momento, as pesquisas indicam que é a grande probabilidade, deve encerrar definitivamente a campanha da ex-embaixadora americana na ONU. Bom, internamente, há essa discussão. Quanto tempo que a campanha de Nikki Haley agora consegue aguentar essa pressão que eles vêm enfrentando? Porque Trump vem fazendo um resultado atrás do outro. Venceu em Iowa, venceu em New Hampshire. As pesquisas indicam que ele vai vencer, mês que vem, lá na Carolina do Sul. Antes, tem a primária, a barra cálculos, é uma situação muito delicada no estado de Nevada, mas onde Trump também, pela vontade popular dos republicanos, deve vencer. E aí, essa questão. 4 milhões de dólares foram investidos em campanha no estado, em propaganda no estado da Carolina do Sul. Da onde vai vir esse dinheiro? Como que ela vai conseguir mais financiamento nesse cenário muito difícil? É a grande questão. E aí, pode encerrar definitivamente a campanha da Nikki Haley, Lívia. A gente vai seguir acompanhando, então. Fabrício Naids, que obrigada. Até a próxima.